Todos os caminhos levam a Deus? Em um programa de televisão, um rapaz afirmou que Deus pode ser buscado de todas as formas e todos os caminhos levam a Deus. Estas duas afirmações são socialmente lindas e pacificadoras, pois elas levam a uma convivência pacífica entre as religiões. As barreiras para um bom relacionamento entre fiéis de diferentes religiões são derrubadas. Realmente, devemos buscar isso, uma sociedade que respeite as opiniões diferentes, sejam religiosas ou éticas. Porém, precisamos deixar as emoções e o sentimentalismo social de lado e pensarmos racionalmente sobre as declarações citadas. Pensemos sobre a primeira parte da declaração. Deus pode ser buscado de todas as formas. Os reis podiam ser reverenciados de qualquer forma? Eram súditos que determinavam como entrar na presença do rei? Podiam oferecer qualquer coisa ao rei? De forma alguma. Se formos falar com o presidente, poderemos ir da forma que quisermos e falar o que quisermos? Ou quando estamos em um tribunal, podemos falar quando e como quisermos com o juiz? É claro que não. Mas o homem pensa que pode oferecer a Deus aquilo que reis, presidentes, juízes não aceitam. Sobre isso, o próprio Deus condenou Israel de fazer. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o senhor dos exércitos, Malaquias 1.6. O homem quer achegar-se a Deus de qualquer forma e falar o que quiser para o Criador e sustentador de todas as coisas. Se ele é Deus, nós somos criaturas. Quem pode determinar a forma de ser adorado? Deus ou os homens? Se todas as formas podem agradar a Deus, logo é o homem que detém a divindade. Alguém pode dizer, mas Deus é nosso pai, portanto ele nos aceita de qualquer forma. Ele é pai de todos os que creem em Jesus como o único senhor e salvador, como diz a escritura. Ele é pai, mas não como muitos pais de hoje, que os filhos mandam e desmandam em casa. Deus só aceita a adoração que esteja de acordo com a sua palavra, a Bíblia. É a escritura que revela quem realmente é o homem e quem verdadeiramente é o senhor. É através de um estudo profundo das escrituras, em que o leitor deixa o texto falar e não força o texto dizer o que ele não quer dizer, que podemos aprender a forma correta de adorar a Deus. Outra afirmação diz, todos os caminhos levam a Deus. Durante o Império Romano, todas as estradas levavam a Roma. Então, alguns usavam esse exemplo para dizer o mesmo com respeito às religiões. No final, dizem eles, todas as religiões levarão para o mesmo lugar Deus. Em razão de existir um lado social em todas as religiões, em que a preocupação pelo próximo é comum em todas, este pensamento ganha peso. Todavia, quando olhamos para as notas de dinheiro falso, vemos também semelhanças entre elas e as verdadeiras. Isso não quer dizer que são autênticas, simplesmente por ter alguma semelhança com a verdadeira. Elas são criadas também para beneficiar alguns homens. São usadas para negociar a diferença, para negociar, e a diferença é a autenticidade delas. Os homens que as fabricam fazem isso para o benefício próprio. Eles as fazem por ser mais fácil e mais barato. Outro fato que devemos considerar é como que as religiões totalmente antagônicas podem levar para o mesmo lugar. São religiões que estão construídas sobre fundamentos totalmente diferentes. Algumas têm como fundamento Zoroastro, outras Buda, outro Maomé, outra Rússia, outra Maria. Enquanto a Escritura afirma categoricamente que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade absoluta, a vida eterna. Se o percurso da estrada é diferente um do outro, certamente não poderá ir para o mesmo lugar. A verdadeira religião é uma só. Não está presa e nem monopolizada por nenhum nome religioso, mas a sua construção está sobre o fundamento sólido, a pedra angular, Jesus Cristo. A verdadeira religião prega que o homem não pode agradar a Deus sem Cristo. Precisa ser transformado pelo Espírito Santo para arrepender-se dos seus pecados. A verdadeira religião não prega que os homens são salvos pelas obras, porque se assim fosse, o mérito seria totalmente dele e não de Deus. Efésios 2, de 1 a 10. A verdadeira religião prega que as boas obras devem ser feitas pelo homem, não para ser salvo, mas porque já é salvo por Cristo. A verdadeira religião prega Jesus como o único caminho e não como um dos caminhos, porque Cristo é o único que pode salvar o homem da condenação eterna, transformando todo o seu ser. Não existem caminhos que levam a Deus, mas o caminho Jesus, o Cristo. A verdadeira religião prega que as boas obras devem ser feitas pelo homem da condenação e do 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 homem da condenação e do